Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esta belíssima jardineira. Vamos lá então! Bom, como na minha casa não tem espaço para fazer uma horta, o jeito é recorrer às belíssimas jardineiras, né? E para fazer a peça de hoje eu vou utilizar essas madeiras aqui, que na verdade foi um pallet que eu encontrei na rua, mas como fica difícil para trazer o pallet montado no carro, eu já ando com o velho famoso pé de cabra e desmonto ali no local e fica mais fácil para trazer as peças assim, desmontada até em casa, beleza? Bom, então vamos ao trabalho de hoje! Madeira pronta, agora é partir para a montagem. Vamos lá! Bom, então vamos lá! Bom, então vamos lá! Bom, então vamos lá! Bom, então vamos lá! Bom, na verdade eu tive que fazer esses furos aí, eu já estava esquecendo, estava quase fechando a peça e eu tive que parar para fazer esses furos, porque são eles que eu vou utilizar para colocar aquela moldura que vai em cima da peça e deixar ela ainda mais bonita e dar um acabamento mais legal para ela, por isso que eu tive que fazer esses furos aí de última hora. Bom, então vamos lá! 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 Bom, então vamos lá!